Bem-vindo a Monte Santo, a cidade das esmeraldas no Tocantins. Já estamos distantes do Jalapão. Um lugar pacato que começa a ganhar fama pelo que guarda debaixo destas terras. Aqui em cima do afloramento a chance é de 95% de encontrar esmeraldas. Neste lugar brota esmeralda a poucos centímetros de profundidade. Mas não é tão simples assim. São necessárias várias licenças e muito trabalho. Quem encontrar uma pedrinha avisa a gente aqui. Revira daqui. Revira de lá. A impressão que a gente tem é que é como procurar a agulha no palheiro. Essa acabou de encontrar a primeira pedrinha. Da primeira lavagem do dinheiro. Essas aí são de pequeno valor comercial. Mas entre uma e outra sempre aparece coisa boa no meio. Mas não é só tão perto dos pés que pode existir esmeralda. Aqui estão as maiores jazidas de esmeraldas do Tocantins. Os garimpeiros dizem que existe pedra preciosa de alto valor comercial nas profundezas. E começam a perfurar a terra. Este buraco, por exemplo, já tem quase sete metros de profundidade. E logo vai começar a ser explorado pelos caçadores de esmeraldas. Os garimpeiros desta cooperativa estão cavando as galerias subterrâneas. Depois que conseguiram uma autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral. Eles acreditam que é possível encontrar pedras tão boas quanto as colombianas. Que estão entre as melhores do mundo. Duas esmeraldas, pedras praticamente do mesmo tamanho. Mas de valores extremamente diferentes. Uma custa 5 reais. O valor da outra é de 5 mil reais. Você saberia identificar qual é a mais valiosa? Esses são os valores de mercado estimados pelo Zé. Dono das pedras. Zé, qual é a mais valiosa? Essa aqui é a mais valiosa. Pela qualidade, pela coloração, a cristalização, o brilho. Severino é garimpeiro há 30 anos. No pescoço carrega uma esmeralda especial. Já tentaram me comprar ela. Era estimação, não rendeu. O Severino conta que já encontrou uma muito maior. Foi uma do tamanho do meu braço. Você lembra do peso? Não, porque não foi pesado só ela. Pegou ela e mais outras. Impostou de 13 quilos e 33 graus. Era a chance de mudar de vida. Na época foi avaliada no barato. Em 800 mil. Será que ficou rico? Que nada, poucos dias. Só no pensamento. Me roubaram. O mundo do garimpo, às vezes, pode ser cruel. Mas histórias como a de Severino não desanimam a vida. Ela deixou para trás a vida de postureira em Goiânia para virar garimpeira no Tocantins. Eu acho lindo. Você abre aquele pedaço de barro e vê uma esmeralda brilhando ali e você fica encantada. No comando desse garimpo também está uma mulher, a advogada Lima. É algo sem explicação. Mas quem é mordido pelo bichinho, assim, da paixão por esmeralda não lasa. É esmeralda. Você conhece? Outra poderosa das esmeraldas a gente viu na TV nos últimos meses. Eu tenho um veio de esmeraldas intacto para explorar. Bem, o final desta história, você sabe no que deu, né? E que semelhanças a senhora tem com a Sofia da novela? Nenhuma. Eu amo o Mareta Severo, assim, mas a nossa prática é diferente. O nosso garimpo é 100% legalizado. A não ser, possivelmente, o amor pelas esmeraldas, né? Nos anos 90, Monte Santo sofreu com garimpos clandestinos que foram fechados. Só agora, a área está sendo regularizada entre empresas e cooperativas. E, nesta retomada, os garimpeiros estimam que existe esmeralda para ser retirada aqui por várias gerações. A gente quer chegar nesse objetivo, achar muito esmeralda. E você acha que vai conseguir? Vamos, vamos. Ah, se a Sofia da novela soubesse disso.